Música Bem-vindos a mais que para o Brasil esse ano No programa de hoje vamos falar sobre o segundo volume de Brad Barron Minissérie ou maxissérie da Sérgio Bonnelli Editora de ficção científica Que se passa nos anos 50 Numa invasão alienígena E a gente vai acompanhar o Brad Barron Que é um personagem, que é um biólogo Ele é até um doutorado de exobiologia Que todo mundo zoava ele Até que os alienígenas realmente apareceram Mas antes disso ele também foi um soldado E participou da segunda guerra mundial Essa minissérie foi lançada na Itália entre 2005, 2006 e 18 volumes Depois foram seis especiais Que eles eram lançados mais ou menos de forma semestral entre 2008 e 2012 Eu comentei mais ou menos sobre como foi a publicação na Itália No vídeo anterior, onde eu falo sobre o volume 1 Aqui nesse volume 2 a gente vai dar uma continuidade A história E, bem, como eu disse Vai acompanhar o Brad Barron Esse biólogo soldado Que é um sobrevivente de uma invasão alienígena De uns seres bem bizarros Que tem uma mente Uma mente que funciona mais ou menos em colmeia Ele tem uma... Esses alienígenas tem uma mente central Mas de vez em quando eles entram em contato Tem toda uma... Uma hierarquia Que mistura castas de soldados com castas de cientistas Eles vêm na Terra para dominar tudo O Brad Barron tinha sido preso no primeiro volume Ele era de Nova York Foi tentar salvar a filha e a esposa Eles se separaram E agora ele está atrás da filha e da esposa Que teoricamente poderia ter ido para o Kentucky Onde eles têm uma casa, uma casa de campo Ou seja, afastada de tudo E um lugar protegido Essa edição, nesse segundo volume Ele está indo para lá ainda E essa edição, nesse segundo volume Ele vai conter as edições originais 4, 5 e 6 Que foram lançadas, como eu disse, mensalmente Lá na Itália E só para vocês verem um pouco o formato Aqui a gente tem um formato um pouco maior que o italiano Com aqueles tratamentos de uma orelha enorme Que fica super bonita Uma guarda A parte de trás da capa também Tem todo um tratamento de cor A própria capa, né? Dentro é papel palimbo Mas aqui do lado de fora A gente tem uma gramatura bem alta Com um tratamento soft touch Com esse verniz localizado em algumas partes Realçando algumas das cenas Aqui atrás também a mesma coisa Essa edição da Grafite Ela chama bastante atenção Não só por esse tratamento estético, externo Mas pelos textos internos que ela traz Ela vai reunir vários textos Que foram publicados Seja nas edições originais Que todo início de revista da Bonelli Tem um texto introduzindo Comentando mais ou menos O que a gente vai acompanhar Ou algum tema que vai ser tratado naquela edição Escrito pelo próprio autor Mas, além deles A gente tem os textos do Omnibus Quando foi lançado na Itália em 2017 Textos extras E textos extras nacionais Como esse do Fernando Brito E lá para o final Tem um texto também grande Já a segunda parte Começou na anterior Do Elcio Herbert Neto E eles estão falando sobre ficção científica Comentando sobre os temas do Brad Barron O Elcio, inclusive, ele fala sobre A evolução científica Tanto para bem quanto para mal Na época das guerras Já que se passa na Segunda Guerra Mundial É pós-Segunda Guerra Mundial E aí a gente tem ainda Além das capas originais Tem dois desenhos De autores De autores nacionais Então é completamente exclusivo Esse aqui é do Bira Aqui em branco e preto Do Bira Dantes Que é um quadrinista Um cartunista E a outra Ilustração do Flávio Luiz Eu comentei mais sobre o Bira Porque o Bira eu realmente conheço O Flávio eu não sei Não sei se eu já li alguma coisa dele Mas enfim Tudo isso complementa A parte pré-textual E externa Estética Da revista do Brad Barron Só por essa parte Ela já é bastante interessante Mas obviamente O principal de Brad Barron Do volume É o recheio Aqui a gente tem com Três histórias E mais uma história Tem quatro histórias Três edições originais Lá da Itália Edição 4, 5, 6 Como eu tinha dito E uma edição que foi feita Exclusivamente para o ônibus De 2017 Acho que eu vou começar com ela Embora ela esteja no final Da revista Ela chama Sob pressão Tem os desenhos do Walter Venturi Eu não disse Tito Farate É o criador do Brad Barron E ele faz o roteiro De todas as histórias Aqui nessa sob pressão Aqui nessa sob pressão O Brad Barron acabou de enfrentar Ele está em uma cidade grande Acabou de enfrentar os alienígenas Está preso debaixo de escombros Longe da sua arma E ele acaba sendo salvo Por um garotinho Que entrega a arma para ele E aí ele consegue sair Dos escombros Enfrentar mais alienígenas e tal Essa é uma É um resumo bem superficial Porque o mais interessante Deixa eu mostrar aqui Ele faz referências Aos quadrinhos A literatura pulp Que é basicamente A base De inspiração Para o Tito Farate Escrever Esse Brad Barron Aqui A gente vê o Brad Barron Quando criança Lendo um quadrinho Do Doc Savage No caso Aqui o nome é Docscape Mas é o Doc Savage É uma homenagem Ao Doc Savage Só mudou o nome No melhor estilo Disney Ou Turma da Mônica Quando eles mudam o nome Ainda deixando bastante Reconhecível O personagem Essas referências A literatura pulp Elas voltam E elas Na verdade Elas sempre Sempre aparecem Ao longo da história Na história O melhor amigo Que é a segunda História desse volume Tem uma referência A Stony Stories Que seria uma outra revista Que ele lia Quando criança Quando estava Na adolescência Bem Vamos manter em ordem A primeira história Eu acho que A que mais me envolveu A que eu gostei mais Embora Eu tenho gostado mais Dos desenhos da terceira E eu gostei Na verdade De todas as três histórias Mas a primeira O que chama a atenção Os desenhos Da primeira Que chama Os Conquistadores É do Giovanni Bruso E aqui o Brad O Brad está indo De encontro Com aquela casa No Quentão Que tem que atravessar Uma floresta Descobre que a floresta Foi completamente Tomada Pelas criaturas Alienígenas Uma fauna Alienígenas Que eles vão encontrar Além de ser uma fauna Exótica Elas trazem consigo Problemas que o ser humano Não está acostumado Como venenos Como alucinógenos E outras coisas O Brad Barron Inclusive Como um biólogo Ele dá algumas explicações Bem interessantes Como a forma Como os alienígenas Querem colonizar A terra Destruir qualquer Resquício de humanidade Ou qualquer vida Que existia No planeta Para substituir Pelo seu próprio Ecosistema Mas Nessa substituição O ecossistema novo Também Entra de uma forma Meio Deturpada Não é a mesma forma Não é O ecossistema natural Do planeta De onde eles vivem Então Eles trazem Seres Um pouco mais Descontrolados E toda essa explicação Biológica É bem interessante Faz Muito parte Do que é o personagem Ele desenvolve muito bem O que é O biólogo Mas também O que é o soldado Porque em determinado momento No meio da travessia A gente é levado Para Normandia Em 1944 Bem no dia D Na invasão Da Normandia Que o Brad Barron Ele tinha participado O jornalista Também tinha participado Ele tinha chegado Depois Mas Nessa Alucinação Que faz parte Das memórias Do próprio Brad Barron Na guerra Ele acaba se encontrando Com o jornalista Então Em essa situação Meio de pesadelo Meio do que a gente Não sabe o que está acontecendo Ao mesmo tempo Que conta um pouco Sobre o passado Sobre o passado Do personagem Sem recorrer Necessariamente Ao flashback É uma forma Bem interessante Para a gente Entender Quem que é Esse personagem Quem que é o Brad Barron Como ele é tão bom Naquilo que ele faz No sentido físico No enfrentamento Ao mesmo tempo Que ele ainda mantém Todas as suas Capacidades mentais De biólogo É um capítulo Que Bem Ele complementa E ele Apresenta E desenvolve O Brad Barron Como nenhum dos outros Três capítulos Fez antes Eu acho que aqui A síntese Para a gente A partir do quarto volume Da quarta edição Que seria Esse Os Conquistadores A gente entender Quem é o personagem E vamos E vamos pra frente Bem Tem essas duas Essa Travessia da floresta Depois As memórias Barra alucinação E no meio disso A gente ainda tem Um outro alienígena De um planeta Que tinha sido Tomado Por esses morbes É um caçador De recompensas Que vai ser Trazido desse planeta Pro planeta terra Pra atacar O Brad Barron E aqui a gente tem O embate Entre os dois personagens E Puts Rende cenas Inclusive De predador Do primeiro predador Com um grupo Do exército Atravessando um pântano E tendo que enfrentar Esse alienígena Numa cena De caçada na selva Bem Bem legal Essa primeira História Acho que foi Foi a que eu mais gostei Nesse volume Mas como eu disse As próximas histórias Elas também são interessantes A gente passa Pro Meu Melhor Inimigo Com os desenhos Do Luca Raimondo O Brad Barron Nessa edição Ele chega Finalmente No Kentucky Entra na casa dele Mas ao entrar lá Ele é atacado Por vários desses alienígenas Os Morbs Que estão querendo Eu não expliquei Nesse vídeo No primeiro vídeo Fica mais claro Mas O Brad Barron Ele ficou Durante um ano Preso Pelos Morbs Sendo Constantemente Pesquisado Mas ele conseguiu fugir Ele é uma Ele é a única pessoa Que conseguiu fugir Dos Morbs E os Morbs Principalmente Um personagem Específico Um general Alguma coisa assim E um cientista Eles ficam putos Então Eles vão devotar A vida deles Pra atacar E conseguir Prender de novo O Brad Barron Que eles chamam De número 9 Então Existe toda uma corrida Ele não é uma pessoa Qualquer Mas Ele é uma caça Pra esses alienígenas Então Sempre tem Alienígenas Atrás dele E nesse caso Ele acaba sendo Atacado na própria casa Ele não encontra A esposa A filha A gente não sabe ainda O que aconteceu com elas Se elas Foram pra Kentucky Ou nunca Nunca chegaram Nunca tentaram ir Bem Isso vai ser resolvido Nas próximas edições Nessa Ele reencontra Um velho amigo Que não é bem amigo É o cara que fazia Bully nele Depois eles fizeram Amizade Depois Ficou meio estranha A relação dele Dos dois Por causa Uma porque o Brad Barron Acabou Aparecendo demais Na cidade E o garoto Ele era filho Do banqueiro Do cara mais rico Da cidade E não gostou Que o filho Foi eclipsado Teve o lance De uma amiga Em comum Que gostava De ambos E aí Um triângulo amoroso Mal resolvido Bem Tudo isso É apresentado Nessa Nessa segunda edição Com vários flashbacks Desenvolvendo Mais o passado Do Brad Barron Quando ele estava Na adolescência Inclusive mostrando Que esse desafeto Amigo Barra inimigo Humano Do Brad Barron Ele tem um acordo Meio estranho Com os alienígenas Ele é um colaborador É um colaborador Mais ou menos Bem Vocês leiam a história E vocês vão entender Como funciona A colaboração Desse cara Com os Com os alienígenas Lembrando que toda Essa invasão Essa coisa dos colaboradores A próprio genocídio E se passa Na década de 50 Vai fazer paralelos Com a própria Segunda Guerra Mundial O exército invasor Por que não São os próprios Os alienígenas Seriam os nazistas Entrando Nos Estados Unidos Ou entrando No mundo inteiro E dominando o mundo inteiro Fazendo experiências Científicas Ao mesmo tempo Que estão Conquistando Mais e mais Territórios E fazendo alianças Com pessoas Seja por causa do medo Seja porque Elas vão levar Alguma vantagem nisso Bem Existe tudo isso De subtexto Para ser tratado Numa história De ficção científica E de muita Ação e aventura A estrada da violência Que é o que fecha Esse volume Tem artes Do Alessandro Nespolino E foi a arte Que eu mais gostei Eu acho que é a caracterização Mais Mais bonita Dos personagens Como eu disse As outras edições Elas não são ruins Mas o Nespolino Foi o que mais Me chamou a atenção Aqui O Brad Barron Começa salvando Um casal de velhinhos Quakers Na estrada O Brad Barron Assume a responsabilidade De levá-los Até o filho deles Não sei quantos 15, 20 quilômetros Em determinada Direção No meio do caminho Eles encontram Um velhinho Que vive sozinho Na floresta Que tem um amigo Que é um alienígena Que mistura Ele tem As feições Deixa eu ver Se eu encontro Mas as feições Me lembram muito O personagem lá O Homem Coisa Que é o monstro B O monstro do Pântano B Da Marvel Aqui Esse carinha aqui Mas com uma dinâmica Meio daquele seriado Do pé grande Que vive na casa Um sitcom Dos anos 80 Que tem um pé grande Entre os personagens Do sitcom É meio Essa ambiguidade Esses dois personagens Mesclados Para esse ser A genígena grandão Calado Ele não fala nada Mas é super forte E tem uma presença Bem interessante Na história O problema É que quando chega Lá para a metade Do volume Eles encontram Uma base militar Que está supostamente Abandonada Mas ela reserva Uma terrível surpresa Saída de filmes De ficção científica Dos mais icônicos Com direito A experiências genéticas Bizarras Muito sadismo O Tito Farate Trabalha com aquela ideia De medo irracional Que começa a atacar Tudo e todos Que vem pela frente É a ideia Das teorias conspiratórias Sendo elevada A enésima potência Com pessoas Que tem Que tem poder Para causar o caos É um grupo do exército Que se isolou completamente Eles têm medo Da invasão Dos comunistas E acham que são Os comunistas Que estão causando tudo No meio disso Existe um cientista Que está fazendo Várias experiências Ele fez várias experiências Nessa base militar Então vai trabalhar Esse medo irracional Mas também Como os próprios Cientistas norte-americanos E soldados norte-americanos Que seriam Os heróis da história Porque eles não são Os alienígenas A contraparte Dos alienígenas A gente acredita Que todo mundo Seria bonzinho Mas vimos um colaborador Nessa página Em duas edições Aqui no Brasil Mas só depois que terminar Essas seis Dos volumes originais Enfim Brad Barron Junto com Brad Barron Veio esses cartões postais Também com Verniz localizado Esses marca páginas Marca páginas grandões Foi bem legal Essas aqui são as capas As outras capas Das edições originais Do Brad Barron Enfim Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Alberto Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gal A gente falou sobre filmes e séries Eu já estou me enrolando todo Enrolando toda a língua Não estou conseguindo falar Quem gosta de podcast Digita Vai na busca Dos agregadores Que vocês utilizam Spotify Anchorage Ou qualquer um deles E digita Fortaleza Quântica É um programa Que eu faço com os amigos meus Sempre tem convidados Especiais Eles vão e voltam De vez em quando A gente trata sobre Cinema Quadrinhos Séries de TV Na verdade Discutindo temas Dentro desses Dentro dessas mídias E é Bem São super divertidos De gravar Espero Espero que vocês gostem também É só digitar no Spotify Nesses agregadores Que vocês vão encontrar Fortaleza Quântica Além disso Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda bastante o canal Acho que o Brad Baron 2 Já deve estar na Amazon também A Graffiti Ela vende Tanto pela Amazon Quanto pela Pela Mercado Livre Depois que sai Do Catarse Então qualquer compra Por lá Pela Amazon Ajuda bastante o canal Porém Se vocês quiserem ajudar A editora Que Acho que vale a pena Ajudar a editora Porque me ajudando Vai Eu vou trazer coisas novas Mas ajudando a editora Eles vão publicar Coisas novas E eu também quero As revistas Que vão ser publicadas Então Tem dois Dois financiamentos abertos Do Catarse Atualmente Da editora Graffiti É o Nathan Never Maxi Que deve estar terminando E tem Tem Legs Weaver aberto Tem também O Samuel Externo Volume 2 Então Entre nesses No Catarse Desses Desses projetos Porque dentro deles Sempre tem A venda Da revista Que está sendo vendida No momento Mas tem O catálogo Da própria Graffiti Então dá pra Pegar Essas outras Edições Esses outros Títulos Dentro dos projetos Do Catarse E ajuda O financiamento De cada um Desses produtos Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Até mais E bons quadrinhos